O desligamento do sinal analógico de televisão começou hoje pela cidade goiana de Rio Verde. Toda a programação de TV no município vai ser transmitida exclusivamente em tecnologia digital. Até 2018, todo o país vai passar por essa transição para o sinal de TV digital. Agora é definitivo. Rio Verde, a 230 quilômetros de Goiânia, é a primeira cidade da América do Sul a ter somente sinal de TV digital. O desligamento do sinal analógico foi feito nesta terça-feira pelo ministro das Comunicações, André Figueiredo. Chegamos a esse dia que é um dia histórico. É um dia que nós podemos dizer que é o quarto, o grande dia da história da televisão brasileira, que iniciou na década de 50, quando surgiu a televisão no Brasil. Posteriormente, em 1972, com a televisão colorida. Em 2007, com o início da TV digital. E agora, em 2016, 1º de março de 2016, com o início do desligamento do sinal analógico de TV. Esqueça os chuviscos e chiados na tela da TV. Com a transmissão digital, o som e a imagem vão chegar com muito mais qualidade na casa do telespectador. Além disso, com a mudança, a faixa de 700 MHz, que hoje é usada para transmitir o sinal da TV analógica, vai ser liberada para que as empresas de telefonia celular possam, por exemplo, ampliar o serviço 4G, oferecendo internet muito mais rápida a um número maior de brasileiros. Nós vamos ter agora um avanço muito mais rápido da telefonia celular de quarta geração, inclusive em áreas que tinham mais dificuldade por conta da liberação do espectro. Até 2018, o desligamento do sinal analógico deve ser concluído em todo o país. A próxima parada será o Distrito Federal e nove cidades do entorno de Brasília, que vão migrar totalmente para o modelo digital em outubro deste ano. Em 2017, será a vez de todas as capitais da região sudeste e de Goiânia, Salvador, Recife e Fortaleza. Algumas cidades do interior de São Paulo e do Nordeste também vão passar pela mudança no ano que vem. Já em 2018, a transição para o sinal de TV digital vai ser feita para o restante do país. Ele continuará tendo a ter todo esse conteúdo que entretém, que emociona a população brasileira, gratuitamente, sem nenhum tipo de custo, sem nenhuma mensalidade, sem nenhum pacote de dados, mas agora com uma qualidade infinitamente melhor. Para acessar a programação digital, é preciso que a TV tenha um conversor de sinal, que já vem incluído nas TVs mais modernas e que também pode ser adquirido separadamente. Em Rio Verde, o governo federal distribuiu conversores para as pessoas que estavam incluídas em algum programa social, como Bolsa Família. O município tem hoje 85% das residências com TV digital. Segundo o ministro das Comunicações, com o desligamento do sinal analógico, esse percentual deve aumentar nos próximos dias. Nós queremos fazer com que a experiência que tivemos em Rio Verde, ela possa servir de exemplo para que em Brasília não precisamos desligar com um número menor que os 93%. 3%.